Aí em 2013, com a lei das organizações criminosas, a delação no formato que a gente conhece hoje foi de fato instituída. Então ela aparecia em algumas legislações esparsas, ela foi ganhando corpo e em 2013 ela ganha esse contorno. E aí ela é muito usada na Lava Jato, que em 2014 começou. Então de fato foi uma experimentação da delação da forma como a gente hoje a conhece. E como a lei das organizações criminosas, quando estabelece o regramento da delação, ela era, agora houve um aprimoramento legislativo, mas naquela oportunidade ela era muito singela, muito sintética. Então muitas coisas eram feitas como experiências práticas. Quem não estava participando da delação desconhecia muito daquilo que era feito, da forma como ela era usada. E daí muitos questionamentos surgiam, mas pode a pessoa presa, que é um questionamento atualíssimo, pode a pessoa presa fazer uma delação? Por quê? Porque é isso que o Rodrigo falou, naquela época a delação foi usada quase como uma forma de coação. Você está preso, você tem um caminho para a sua liberdade. É a delação. Então a gente foi aprendendo a lidar com a delação, mas a verdade é que o Ministério Público em especial, que liderava em regras as delações, a polícia também poderia liderar. Mas ele tinha uma flexibilidade no agir dele, pela falta de rigor legislativo, que deixava as coisas muito discricionárias. Agora, a gente avançou, hoje a lei é mais detalhada, ela já estabelece com muito mais rigor que não basta a pessoa delatar, que ela tem que efetivamente apresentar provas de corroboração e que nem uma acusação, nem uma prisão e nem muito menos uma condenação poderão ser baseadas apenas na fala de alguém, que a gente viu acontecer na Lava Jato. Então a delação está evoluindo muito, mas o mau uso dela naquela oportunidade, na minha percepção, também nasce disso, de uma legislação que era muito sintética e que abriu espaço para um uso, um desmando na forma como ela era usada. E é muito recente, porque como você bem falou, tinha alguns meses que existia a lei e ninguém tinha utilizado ainda. De repente vem a Lava Jato que usa demais, em demasia, a delação e a própria doutrina, a jurisprudência não existia naquela época sobre isso. Então, assim, começou a ser utilizado na Lava Jato. E na Lava Jato daquela forma como foi feito. Então, assim, o Instituto da Delação ali praticamente é destruído. Ele é colocado de uma forma totalmente equivocada, buscando um fim, que é a delação de alguém que aquele grupo político se interessava a saber. É isso mesmo.